Um camarada conhecido da polícia pela prática de vários crimes, foi preso depois de um partilhamento do bairro do Alecrim, ele tentou fuzir, ele tava embaixo da cama aí arrochado hein, acaba arrochado. E depois ele disse, meu irmão, o Cabo Teixeira lá é porque ele tem marcação em eu, sabe, ele não pode me ver que ele corra atrás pra pegar, é que me dá papinha na boca do nevinho, coloca no ar. O material ilícito apreendido com a de Ilson Lins Bezerra não pôde ser mostrado, estava nas mãos dos peritos do ITEP, mas isso não muda a história que tem este homem de 33 anos como ator principal. Na noite desta quinta-feira, os policiais da ROCAM realizavam um patrulhamento do bairro Alecrim e quando passaram pela rua Presidente Sarmento, se depararam com a de Ilson, que correu fugindo da PM. Como é de costume, ele só vive lá no mercado a quatro, inventa que trabalha, que vende água, mas estava lá. E quando vinha saindo, visualizou a ROCAM, ele correu e corremos atrás dele pra ver o que se tratava, o que se tratava. E ele adentrou uma residência, quando a gente adentrou a residência com autorização da proprietária, verificamos ele embaixo da cama. Quando ele foi retirado e foi verificado, foi localizado 16 pedras de crack, 45 fracionados e o celular do mesmo. Preso em flagrante por tráfico de drogas, o jovem que é presidiário do regime semiaberto, procurou justificar a prisão, acusando o policial que o prendeu. Estava com droga não, estava com droga não. Estava fumando baseada, eu corri porque eu estava fumando baseada. Ele já é marcado em mim, ele já disse que ia botar uma forjada no meu já. Você acha que é marcação da polícia? É marcação do Cabo Teixeira, não dá agora não, é todo mundo lá na quarta. É sargento agora? Ele é sargento mesmo. Marcação dele? É, mas dá agora não, já faz tempo já. Por que é, hein, Adeus? Ele é colocado pra mim já, desde a época do meu irmão. Ele é injuriado com o meu irmão aí. Essas pedras que foram encontradas, aproximadamente 16 pedras, 8 pedras não são suas. Ele que botou, não tinha droga não, foi tudo o Teixeira que botou dinheiro e arma aí. Quero botar arma pra mim também. Essa arma também não é sua? Nada, não tinha nada, não tinha nada. Você tem bronca com a justiça, Adeus? É, eu pago o cemão aberto. Cemão aberto, você tá no cemão aberto, tá pagando ou você tá foragido? Pagando, eu ia pagar, eu ia dormir na hora lá que ele fez isso comigo. Qual é a sua bronca, hein, Adeus? Cemão aberto, 5,7. 5,7, resumindo e de repente mostrando o que realmente é roubo. É. Você foi condenado, tá pagando normalmente? Pagando normalmente, ele sabe aí, ele ia fazer isso comigo já faz tempo já que ele disse que ia fazer isso comigo. O problema é que com essa atuação de hoje você perde a condição, né? É, né? Ficou fechado. É, casa dele, né? Ele é o culpado. É o culpado mesmo. A nossa equipe de reportagem conversou com o policial militar que é apontado pelo suspeito como perseguidor. O sargento Peixeira fez um verdadeiro desabafo ao falar sobre ele. Eu quero dizer pra ele que eu mostro meu rosto assim, que eu não devo, eu trabalho e eu faço o certo. Enquanto ele ameaçou minha família, ele preste atenção que quem prendeu ele foi eu, não foi minha família não. E eu não tenho medo não. Eu trabalho pra defender a sociedade, seja ele quem for. Primeira, segunda, terceira, dez vezes eu prendo ele. Tô aqui pra trabalhar, eu sou policial militar. Não tenho culpa se ele erra. Ei, sargento Teixeira, sargento Teixeira, bota pra atorar. Vagabundo é pra tomar remédio. É pra tomar café. Pra tomar café. Porque eu falar um negócio pra você, o camarada já tem a prática antiga de estar no velho mercado da quatro. Aí fica com uma pedrinha de craque aqui, um cigarro de maconha ali, uma pedra de craque aqui, um dinheiro aqui, bota no bolso e tal. Quando vê a polícia, por que que corre? Não, porque ele tem marcação, pô, a polícia tem marcação no cara. Vai ter marcação? Se você quer o errado, meu irmão, tem que pagar. Agora ameaçar a família do sargento Teixeira, ou que fosse a família de um outro policial qualquer, mesmo que fosse um cabo, mesmo que fosse um soldado, um capitão, um major, um coronel, seja lá o que for, um guarda municipal ou um agente penitenciário. Aí você se tora, nego, véi. Aí você se tora. Porque mexer com esses cabos não dá certo. E você, você vai ficar agora na cadeia, acredito que um bocado de dia, um bocado de tempo, pra deixar de ser safado e dizer que a droga que foi encontrada com você embaixo da cama, aí arrochado, hein? Embaixo da cama, ficava arrochado. Aí você, 16 pedrinhas de craque, vai dizer que foi o sargento que botou. Hein? Deixa eu ouvir o que o sargento tem de novo. Sargento, Teixeira, o sonho rocado. Eu sou o sonho. Bota no ar, Sargento. Vai de novo. Fala de novo, Sargento. Quero dizer pra ele que eu mostro meu rosto assim, que eu não devo. Eu trabalho, eu faço o certo. Enquanto ele ameaçou minha família, ele preste atenção que quem prendeu ele foi eu, não foi minha família não, e eu não tenho medo não. Eu trabalho pra defender a sociedade, seja ele quem for. Primeira, segunda, terceira, dez vezes eu prendo ele. Tô aqui pra trabalhar, eu sou policial militar. Não tenho culpa se ele erra. Bota aplauso aí, Jota Rodrigo, bota aplauso aí, aplauso, aplauso. Aplauso da assistência. Eu já gostava de Teixeira quando era capo, sem marrinha, agora depois de sargento. É pau baindo. Meta no cacete, prenda quantas vezes são necessários. Esse marrombucado de bandido que anda no mercado da 4 dizendo que é cidadão de bem. Porque lá 90% é cidadão de bem, ou 98%. Tem 2% de vagabundo. Como tem em todo canto. Como tem em todo canto. E aí